E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Android 2.0, eu sou o Rafinha, tô aqui hoje pra vocês com a análise do smartphone OnePlus One, que é um Android que foi lançado originalmente em abril de 2014, ficou disponível pra compra nos Estados Unidos e no mundo em junho desse ano, é um Android bem novo e considerado um dos smartphones mais top de linha que nós temos atualmente. Ele concorre com aparelhos como o LG G3, o Xperia Z3 e o Galaxy S5, mas ele se destaca pelo seguinte, é um aparelho muito bonito, muito bom, possui a mesma potência desses Androids, mas ele é muito mais barato. Essa versão que eu tô utilizando, que é a versão de 64GB, custa aí 350 dólares, a versão de 16GB custa apenas 300 dólares. Começando falando aqui da parte externa do aparelho, na parte inferior a gente vai encontrar aqui os alto-falantes, depois eu vou mostrar um pouquinho pra vocês mais da qualidade deles. Vamos ter ali também a entrada pra conexão de USB. Na parte lá da lateral direita a gente só tem aqui o botão de ligar a tela. Já nessa parte superior do aparelho a gente vai encontrar a entrada pra fones de ouvido e um microfone na parte superior. A gente vai ter aqui nessa lateral esquerda os botões pro volume e ali aquele buraquinho é pra você retirar o chip, porque ele tem um chip ali que se encaixa na lateral, já que ele não remove aí a bateria, essa tampa traseira dele não é removível. A gente vai ter aqui na parte traseira a câmera do aparelho, o flash de LED, temos ali também o microfone traseiro, que dá pra vocês verem ali naquele pontinho. Nessa parte aqui logo abaixo da câmera a gente vai encontrar o símbolo do OnePlus One e aqui na parte inferior a gente vai encontrar o selo Cyanogen, porque o aparelho executa a ROM Cyanogen Mod, e alguns selos bem interessantes, alguns selos de qualidade que o aparelho possui. Agora falando um pouquinho da parte interna, a tela do aparelho é uma tela de IPS LCD, ele possui 5.5 polegadas, o tamanho do aparelho é bem grande, ele possui 15.2 cm de altura por 7.5 cm de largura, possui apenas 8,9 mm de espessura, o peso dele é de 162 gramas. O aparelho executa a versão do Cyanogen Mod 11.0, que executa o Android 4.4.4 Kit Kat. Sim, ele vem com a versão do Cyanogen Mod, ele não vem com o marrom do próprio fabricante, o que é muito legal, pra quem não conhece sobre o Cyanogen mod, ela é a ROM mais antiga, personalizada por Android, é uma ROM que tem como característica principal, ter um Android puro, não ter personalizações, ter a versão pura do Android, não tem aquelas modificações que o fabricante faz, como por exemplo, a HTC tem a versão HTC Sense, no caso da Samsung ela vai ter ali a interface TouchWiz, e do Cyanogen Mod a gente não vai ter essa interface. O que a gente vai ter aqui, são os temas que podem ser baixados na Google Play Store. Eu já baixei aqui o tema Ideal TMX, vocês estão vendo aí os meus ícones, o ícone da minha barra, os ícones né, melhor dizendo, da minha barra inferior ali, eu posso trocar aqui pro tema Ideal TMX, que é um tema aí do Android L, e quando eu fizer essa mudança vocês vão reparar, que ele vai mudar totalmente a cara do celular. A gente vai aplicar aqui o tema, ele vai aplicar ali, vai mexer em praticamente tudo, ele vai parar ali a interface de usuário pra realizar as modificações, e aí vocês já podem ver que ele vai mudar o meu papel de parede, os meus ícones, vai realizar mudanças ali também, na barra inferior, ficou ali com os ícones do Android L, na parte superior ali o aparelho também muda os ícones, vocês podem ver aqui ó, que já fica diferente, então ele vai mudar totalmente os ícones do aparelho, isso é muito legal, ele vai mudar ali também a tela de configurações, aplicativos como WhatsApp e Instagram também vão ter alterações na sua interface, que é muito legal, e isso é muito simples, você pode voltar aqui nas configurações, na aba temas, modificar e voltar para o tema Apollo, quando você quiser, pode baixar ali vários sistemas gratuitos na Google Play, é claro que também existem temas pagos, então assim, isso é muito legal, porque você vai poder realizar ali muitas alterações, essas alterações são simples de você fazer, e se você é como eu que curte ele ficar alterando a cara do seu Android a cada uma semana, eu recomendo muito o OnePlus One, porque ele vai permitir que você faça isso por muitos e muitos dias, muitas vezes você vai poder alterar ali. Uma coisa que é muito legal a gente reforçar, é que aqui na parte inferior do aparelho, eu tenho ali a minha barra de status no aparelho, mas eu posso entrar nas configurações para utilizar a barra inferior, no caso ali vem com essa barra inferior ali configurada, achando para vocês verem ali o ícone da home, o ícone das opções do aparelho e da tela de você voltar ali também, né? Então isso é muito legal, porque você vai poder alterar ali entre os botões capacitivos ou os botões de tela e soft keys para você controlar aí o seu aparelho. Bom, agora nós vamos falar um pouco dos dados técnicos do aparelho. Nas conexões, nós temos o 4G LTE de até 150 MB por segundo, Wi-Fi 802.11 ABGN AC, Wi-Fi Direct, DLNA, Hotspot, Bluetooth 4.1, com A2DP, NFC e Micro USB 2.0. A boa performance do aparelho é garantida por um Qualcomm MSM8974AC, que é o famoso Snapdragon 801, com ad-code 2.5 GHz. A GPU é a Adreno 330, mais que perfeita para executar qualquer jogo da Google Play sem nenhum lag. Ele possui cintores de acelerômetro, giroscópio, proximidade e compasso. E a respeito do armazenamento, não possui slot para cartão de memória, mas tem versões de 16 GB na cor Silk White e 64 GB na cor Sandstone Black. A gente pode considerar o branco e o preto básico. Ambas versões são foscas em relação à tampa traseira e possui 3 GB na hora RAM, o que é mais que suficiente para garantir que o aparelho não tenha nenhum engasgamento, principalmente se a gente considerar que ele está executando um Android 4.4 KitKat e possui a versão do sistema CyanogenMod 11S. Nós não podemos falar de performance sem falar de benchmarks, e nisso o OnePlus One se sai muito bem. Começando pelo teste Metal do Vellam, a gente obteve 1649 pontos, um resultado um pouquinho abaixo do top desse teste, que no caso é o próprio OnePlus One. A diferença é que o nosso aparelho mostra um nome um pouquinho diferente, o nome A001, não sei exatamente por que motivo. No caso aqui do Geek Bank 3, a gente teve no teste do Single Core 980 pontos, no teste Multicore 2241, no caso do Multicore não foi dos melhores, mas do Single Core foi o melhor dentre os relatados ali, e aqui no outro do benchmark a gente teve 46.499 pontos. É um resultado bem satisfatório, um pouco abaixo de aparelhos como Samsung Galaxy Note 4, no caso um pouco mais de 2000 pontos abaixo. Aqui em relação ao próprio OnePlus One, ele teve um resultado um pouquinho maior aos que eram listados ali, achei até um pouco surpreendente isso, assim como ali no Vellamo também. E a gente não pode esquecer também de falar também da bateria. No caso aqui desse aparelho, a bateria costuma durar em média, naquele uso mais contínuo ali do dia a dia, de 12 a 15 horas. Eu tive resultados aí com um bom desempenho de bateria, com 15, 13 horas aí, sem nenhum problema. Se você for utilizar ali para jogos num grande período de tempo, um detalhe que vale ressaltar é que o aparelho esquenta um pouco, ele não fica muito normal em relação à temperatura. Deve durar aí em torno de 8 a 10 horas, foi o tempo mais ou menos que eu consegui ali jogar sem ter nenhum problema. Ele tem uma bateria de 3100 mAh, e apesar de não ser uma bateria muito forte, por ele executar o celulagem mod 11S, ele garante uma boa duração de bateria. Com uma tela de 5.5 polegadas, de resolução 1920x1080, e densidade de 401 pixels, a experiência em jogos não poderia ser melhor. No One Close One, você pode executar absolutamente qualquer jogo da Google Play Store sem correr nenhum risco de ter lags. Eu estou executando aqui o Modern Combat 5 nas configurações gráficas máximas, e também é importante falar que você pode realizar a gravação de tela enquanto joga, ou enquanto executa qualquer coisa no aparelho, por meio de um software que já vem instalado no aparelho. Você não precisa nem realizar o root para conseguir executar ali o aplicativo para gravar a sua tela, mas também é muito legal porque você pode utilizar apps como o Show e como o SR Screen Recorder, para gravar ali a tela enquanto joga. Agora vou mostrar um pouco para vocês a qualidade dos alto-falantes do aparelho. Ele possui alto-falantes estéreo, com uma boa distribuição de graves e agudos. Claro que a gente não pode querer pedir demais, porque isso aqui é um smartphone, não é uma caixa de som. Mas vocês vão curtir um pouquinho aí como é que é o áudio desse smartphone. Continuando a falar dos recursos multimídia, a reprodução de vídeos e filmes no aparelho é muito boa. É possível reproduzir aí trailers, como no caso desse aqui do X-Men, em 4K, sem nenhum lag. Você pode reproduzir aí utilizando o aplicativo de vídeo do aparelho, ou utilizando apps alternativos, como no meu caso aqui o MX Player Pro. E por ter uma boa distribuição de cores, uma boa variação aí de brilho e de contraste, você vai poder reproduzir aí os seus vídeos, os seus filmes favoritos com o seu One Close One sem nenhum problema. Uma coisa que pode não agradar a muitos é o fato de que ele não possui fone de ouvido de fábrica, ele não vai virar ali na caixa com fone de ouvido, então isso pode não ser muito agradável. Mas ele tem a entrada padrão de fone de ouvido, que é aquela entrada de headphone jack de 3.5mm. Então isso pode agradar bastante, porque você vai poder utilizar ali um fone de outra marca, fones aí on-ear ou in-ear, você pode utilizar aí headphones, utilizar fones da Samsung, da Sony, comprar ali um fone no Mercado Livre. Ele tem aí um fone original disponível no eBay, mas não é um fone muito barato, acho que ele deve sair aí em torno de 60 dólares. E se a gente levar em conta aí que o aparelho possui custo, 300 dólares não é muito vantajoso, mas é muito boa a experiência de vídeos e de filmes nesse smartphone. Agora nós vamos falar um pouco da câmera do One Plus One. Ele tem aí um sensor de 13 megapixels Sony Exmor IMX214, com uma abertura de lente de 2.0. A câmera dele possui fotos muito boas, inclusive fotos à noite podem ser tiradas com uma qualidade boa. Ele tem aí a resolução de 13 megapixels com fotos de 4128x3096, opções como autofoco, flash de LuaOLED, geolocalização, foco por touch, detecção de rosto, foto panorâmica e HDR. Aqui nas configurações a gente pode alterar aqui o tamanho entre a opção de 13, 12, 9.7 megapixels até resoluções bem baixas. A qualidade também pode ser alterada, quanto menor a qualidade, menor vai ser o tamanho da foto. Geralmente a gente pode resumir basicamente nisso. A gente pode alterar ali as opções de disparo também, para dar vários disparos seguidos. A velocidade do disparador, para você ter um disparador um pouco mais lento. É possível salvar imagens no formato RAW, o que é bem legal porque você vai ter aí uma qualidade de imagem bem superior. alterar várias opções ali, como até opções de ISO, você pode trocar ali também o modo de foco, várias opções assim. O que é muito legal porque é um aplicativo de câmera bem completo que o AmbuloZone tem aí de fábrica. A gente vai ter ali também opções em relação ao Outband. Gente, aqui na parte do vídeo você pode alterar ali entre configurações de HD de 720p até o 4K Ultra HD e o 4K DCI. No caso do 4K DCI você só vai poder filmar ali em até 24 fps. Depois eu vou fazer um vídeo aí para vocês, alguns vídeos aqui no canal, gravando em 4K para vocês terem uma noção da qualidade. Mas colocando aqui, a gravação a 1080p você pode gravar em câmera ainda até 60 fps. E no caso de 720p, a 120 fps, podendo trocar ali os codecs de vídeo e de áudio. A gente também tem aqui algumas opções interessantes, como por exemplo, alterar ali o brilho da tela para ficar com o brilho máximo enquanto você tira a sua foto. Várias opções aí bem legais para você configurar aqui no aplicativo de câmera do aparelho. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês, a respeito dos filtros que ele possui. São filtros automáticos, como filtros de claridade da imagem, HDR, filtros de cena inteligente, o modo beleza, disparador lento, o modo ação, que é para quando você vai tirar fotos ali um pouco mais movimentadas. O modo noite, como o próprio nome já disse, é para você tirar as fotos à noite. O modo de foto estável, esse modo mono que é muito legal, que vai tirar fotos apenas em preto e branco. Sendo que esses filtros são aplicados automaticamente, você não tem que aplicar depois de tirar foto. O modo sébio é pasterizar também, que é um modo bem diferente, mas que parece ser muito legal. E também temos aí o modo água, que é um modo onde as cores vão ficar ali muito mais frias, um modo ali um pouco diferente. E o bom e velho é o modo automático. O detalhe interessante de a gente falar, é que o modo HDR demora um pouquinho para você renderizar a foto. Assim que o modo claridade da imagem também, que não é muito rápido, você vai precisar ter um certo tempo ali focando, digamos assim. O que não vai ser muito legal para você tirar fotos, por exemplo, de objetos em movimento. Mas fora isso, o aplicativo vai ter fotos muito boas. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui dessas fotos. As fotos que eu já tirei aqui com o aparelho, fotos à noite e fotos pela manhã. Começando por essa foto aqui, ela foi tirada naquilo que a gente pode chamar de low light, uma foto em luz baixa. Vocês podem ver que a qualidade fica muito boa. Já essa foto aqui foi tirada pela manhã, em torno de meio dia, com o céu limpo aí. E vocês podem ver por essa foto que ele tem uma ótima distribuição de cores ali pelo azul e pelo verde. Essa foto aí já foi uma foto mais próxima, uma foto de uma planta aí. Que dá para ver também que a qualidade fica muito legal, dá para ver aí o efeito do desfoque ali do fundo. E no caso dessa foto dá para você ver mais ainda, se vocês repararem ali entre a diferença do foco na planta vermelha e na planta verde. Dá para ver bem que esse trabalho aí do aparelho de desfocar o fundo é bem legal. E agora isso que eu mostro para vocês, são três vídeos gravados a 720p. Esse primeiro vídeo aí está a 30 fps, que é a velocidade normal de gravação. Já o segundo vídeo que vocês estão vendo, está gravado a 60 fps, dá para ver que tem um efeito de câmera lenta bem mais legal. Mas o mais interessante mesmo, é esse terceiro vídeo que eu gravo a 120 fps. Dá um efeito de câmera lenta muito maneiro, é bem legal mesmo você assistir aí isso. Mas a única coisa que não fica muito interessante, é o fato de que o aparelho não grava o áudio junto com o vídeo. Então você vai ter que gravar separadamente e juntar o áudio e o vídeo na edição. E aí pessoal, eu encerro o vídeo fazendo o seguinte comentário. Vale a pena comprar o OnePlus One? Sim, vale muito a pena. É um aparelho muito potente, possui aí um design muito bom, uma qualidade impressionante. Não é um aparelho muito caro, mesmo aqui no Brasil, você pode encontrar lá no mercado livre, com um preço que não é muito alto e sem precisar de comparar aí com os concorrentes dele. Ele ainda não tem aí todos os recursos que smartphones dessa geração tem, como por exemplo, infravermelho, recursos aí à prova d'água, mas você vai encontrar aí uma qualidade muito boa nesse aparelho. Eu espero que tenham gostado do vídeo, deixem seu joinha, favoritem, compartilhem. Um grande abraço a todos e valeu! Tchau, tchau!